Fala, Feliz Natal. Todo mundo aí, por favor, Iracy, ó. Mãe, Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo aí, pra todos meus irmãos, pra todos meus sobrinhos, pra todo mundo da família. Feliz Natal, ó. Te amo. Feliz Natal. Mãe, graças. Oi, vovó. Feliz Natal, velhinha. Pra você também, mãe. Te amo. Vocês duas. Vai, Gabi. Feliz Natal. Agora fala mais, o Murilo e o Paraú. Aí, ó. Esses meninos aqui, ó. Vai todo mundo comer piquinho hoje. Fala mais aí, meu irmão. Fala, tá ao vivo aí. Fala. Tudo por conta da tia agora, final restante do ano. Tudo por conta da tia. Esse aqui eu já vou embora, pra casa. Vai ao que é o Murilo? Você vai embora, Murilo? Eu vou ao que é o Murilo.